Céu Céu, tão grande o céu E o bando de nuvens Que passa ligeira Pra onde elas vão Ah, eu não sei Não sei E o vento Que fala nas folhas Contando as histórias Que são De ninguém Mas Esqueçam Minha E De você Também Se soubesse Vem Que eu te quero O mundo Seria Gindim Lindo Gindim Olhar Gindim Ah, Gindim Que a coisa Mais lindo Que existe Ou será Existe Gindim Lindo Gindim Olhar Gindim E as águas De esse rio Pra onde vão Eu não sei E a minha vida inteira Espere Esperei Esperei Por você Por você Gindim Se um dia você E por e por e por e por e por e por e me leva Contigo Gindim Lindo Gindim Olhar Gindim Que eu te adore Eu Gindim Deixa Gindim Ficar Gindim Tudo Gindim Obrigado.